Olá, meu nome é Marcela Cedenila dos Santos, eu sou mestre em cardiologia pelo Instituto Nacional de Cardiologia no Rio de Janeiro. E o meu artigo vai falar então sobre a indicação de marca passo após implante de válvula órtica transcatéter. Então a gente tem que 30% dos pacientes sintomáticos com esternose órtica grave não são submetidos à cirurgia em virtude da presença de disfunção ventricular, comorbidades importantes e idade avançada. O implante da válvula órtica transcatéter, o TAV, surgiu como uma alternativa menos invasiva para o tratamento dos pacientes portadores de esternose órtica sintomáticas de alto risco cirúrgico. No entanto, os distúrbios de condução com necessidade de implante de marca passo estão entre as principais complicações do procedimento. Então o nosso estudo é um estudo de corte retrospectivo de pacientes submetidos à implante de TAV um hospital público de cardiologia de referência no Rio de Janeiro, no período de dezembro de 2011 a junho de 2016. E o TAV foi indicado nos pacientes portadores de esternose órtica grave considerados inoperáveis ou de alto risco cirúrgico pelo Heart Team. Foram excluídos dos estudos pacientes portadores de prótese órtica biológica e pacientes portadores de marca passo antes do TAV. Em relação aos resultados, a gente tem, então, que do período de dezembro de 2011 a junho de 2016, 64 pacientes foram submetidos a implantes de prótese aórtica percutânea no INC, 5 foram excluídos por serem portadores de prótese aórtica biológica e 6 excluídos por serem portadores de marca passo definitivo. Chama atenção, então, a idade, em torno de 78 anos, a média, a mediana da idade. O sexo masculino era a minoria dos pacientes, apenas 35% da população, e a doença arterial coronariana estava presente em 50% dos casos. O euroscore, a mediana do euroscore era em torno de 11% e a fração de ejeção, em torno de 58%. O tipo de prótese mais implantado foi a corvalve, em 73% dos casos, e a via de acesso femoral foi a mais utilizada, em 81% dos casos. Então, dos 52 pacientes com eletrodisponíveis para análise, 40 pacientes desenvolveram novos distúrbios da condução, ou seja, 77% da população. 17 pacientes desenvolveram bloqueio atroventricular total, 32% da população, e 16 pacientes desenvolveram um novo bloqueio de ramo esquerdo, 30,7% da população. Durante a internação, tivemos 4 óbitos, 2 dos pacientes que tinham desenvolvido bloqueio atroventricular total, e 2 pacientes haviam desenvolvido bloqueio de ramo esquerdo. 16 pacientes implantaram marca-passo definitivo antes da auto-hospitalar, e durante o segmento ambulatorial, houve mais 8 óbitos e 3 implantes de marca-passo. Foram consideradas preditoras da necessidade de marca-passo definitivo na análise univariada, a presença de um QRS acima de 120 milissegundos, de um bloqueio atroventricular total de primeiro grau, o implante de próteses corvalve e de próteses maiores. A sobrevida dos pacientes que desenvolveram distúrbios de condução, quando comparada aos que não desenvolveram, não foi estatisticamente significativa, embora foi numericamente maior a mortalidade nos pacientes que desenvolveram distúrbios de condução. Então, a gente tem que o desenvolvimento de BRE e bloqueio de atroventricular total, com necessidade de marca-passo, após estar à venda, suscita preocupação. Isso se deve, a alta incidência de distúrbios, se deve pela proximidade da anatômica do sistema de condução com a válvula órtica. 77% dos pacientes desenvolveram novos distúrbios de condução, um resultado muito semelhante ao descrito por Calvi e idêntico ao descrito por Fracaro. 30,7% desenvolveram BRE, um resultado muito parecido com aquele descrito por Alto Easy, que encontrou 34% de incidência de BRE novo após o TAV. 30,2% dos pacientes incluídos no estudo submeteram implantes de marca-passo definitivo durante a hospitalização. Em relação à conclusão, então, o que a gente pode concluir? Que há uma alta incidência de distúrbios de condução após o implante de TAV. Cerca de 77% da nossa população desenvolveu distúrbios de condução, sendo mais frequentes o bloqueio atroventricular total e o bloqueio de ramo esquerdo. O marca-passo definitivo foi implantado em 30% dos casos. Preditores da necessidade de marca-passo na análise univariada foram a presença de um QRS acima de 120 milissegundos, de um bloqueio atroventricular de primeiro grau, o implante de próteses maiores e o uso da cor valve. No entanto, na análise multivariada, a única preditora da necessidade de marca-passo foi a presença de bloqueio atroventricular de primeiro grau. E a sobrevida dos pacientes que desenvolveram distúrbios de condução novos após o TAV foi numericamente pior do que a sobrevida do restante da população, mas esse resultado não foi estatisticamente significativo. Obrigada.